Bom, pessoal, eu estou muito feliz com a minha colocação e estou feliz mesmo. Eu me preparei muito para esse campeonato e é realmente a realização de um sonho conseguir me colocar num campeonato desse porte como o Arnold Classic. Então, eu gostaria de mandar meu agradecimento primeiro ao meu marido, que me ajudou à preparação, à minha família toda que deu o suporte, que deu a maior força para que eu esteja aqui nesse momento muito feliz. E também agradecer a todo mundo que acreditou em mim e que me incentivou a participar de um campeonato. Um beijo para todo mundo. Tchau!